Olá! Sonhar com nuvens de maneira geral, está relacionado a um período de transformação pessoal. Sendo a cor específica das nuvens pode fornecer detalhes sobre este processo. Indicam felicidades, alegrias e equilíbrio. Objetivo definido e satisfação profissional. Sonhar com nuvens escuras ou carregadas se movendo, indica tempos difíceis, desafios em sua vida. Valeu! Deixe um like e inscreva-se. Até logo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto